Estamos aqui na Hostaldia OBS TT2, vamos passar a reunião aí do conselho, mano, último do ano. Estou aqui com o Crucílio Márdeno, e o Márdeno é da Fundação ABC, o Conselho é um novo amigo aqui do Conselheiro, vai assumir, estamos aqui na última reunião, estamos passando aqui o bastão, vamos participar de todos para dar arrendamento, mas eu queria agradecer aqui ao Márdeno, ao Márdeno, pela Fundação, por estar participando de toda reunião, usando a abertura para poder fazer a reclamação e explicar também essa situação de melhorar o ambiente. E aqui vai inaugurar em breve, esse mês que vem agora, aqui um novo Hostaldia. Exatamente, estamos aguardando e a gente espera que todo o conselho novo possa ser construído, para melhorar a saúde e a nossa atuação no território. Estamos aqui para o São Paulo, já mora em Guarda de VD, é isso aí. Fala, mano. É uma vez. Obrigado. Obrigado. Saiando agora a reunião, uma reunião produtiva. Vamos aí agora acompanhar e vou estar nessa reunião todo mês, independente de ter sido eleito ou não. O fato do é Estradão. Entende de uma vez com todas. Depende de você mudar o cenário onde você mora. Tudo começa e termina com o Estradão. Dê um like nesse vídeo. Juntos. Nois. Tchau. 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 Tchau.